E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse cara aqui, ó. Mais um aquarinho aqui que a gente montou. E dessa vez é um aquarinho para ramirezes, que é um peixe que eu sempre quis ter. Eu já estava aguardando por muito tempo já de ter esses peixinhos e finalmente eu consegui. Esse aquário aqui eu já tinha em casa, tá pessoal? Se vocês não se lembram, é aquele aquário das betinhas de 40 e poucos litros. Lembra que eu tinha as betinhas ali do outro lado da minha sala? Resolvi dar um lar maior ainda para elas, né? Elas estão agora no meu aquário de 72 litros. E desativei o aquário delas, que era bem menor. E resolvi montar esse aquarinho aqui, bem simples, como o título do vídeo vem dizendo para vocês. É um aquário aqui focado para iniciantes, tá? Eu estou fazendo esse aquário aqui para ajudar vocês que estão começando agora no aquarismo. Para mostrar para vocês que não é difícil ter um aquário simples, barato e bonito, tá? Então, em breve vocês vão ver toda a montagem desse aquário, tá? Passo a passo. E eu vou estar sempre atualizando vocês também, toda semana durante o período de ciclagem. Como vocês podem ver, não tem nenhum peixinho, porque eu montei ele ontem. Então, não tem nem 24 horas que ele está montado. Então, ele tem que passar pelo período de ciclagem. Eu poderia ter começado a colocar peixes hoje mesmo. Mas eu quis fazer para vocês um conteúdo bem bacana do processo de ciclagem, porque ainda não tem aqui no canal, né? Ah, Nico, mas como você poderia colocar de um dia para o outro? Muito simples. Eu tenho mídias biológicas já cicladas. Eu tenho uma água já trabalhada. Eu poderia pegar de um aquário já de água ácida. E simplesmente ter colocado aqui, junto com as mídias biológicas, estaria tudo certo. No dia seguinte, eu já poderia colocar os peixes, porque já era uma água já madura. Uma colônia de bactérias já estabelecida também. Então, não teria problema nenhum. Mas, para ajudar vocês iniciantes, eu resolvi fazer esse aquário aqui do zero, tá? Tem areia nova, tem plantinhas novas também. Mídias biológicas novas que eu coloquei aqui, especialmente para fazer esse conteúdo para vocês. É um aquarinho aí bem tranquilo, tem 40 e poucos litros. 44 e alguma coisa, tá? É meio pequenininho. Então, só vai ser um casalzinho de ramiresi, que é um peixinho que eu estava querendo há muito tempo já. Já estava estudando ele já há um bom tempo. Então, eu estou muito ansioso para colocá-lo já aqui dentro. Mas, tem que esperar o período de ciclagem. Então, o período aí vai ser mais ou menos de um mês. Mas, não tem problema, porque toda semana eu vou atualizar vocês. Vou mostrar o passo a passo de como a gente pode fazer para manter o aquário saudável nesse período de ciclagem, tá? Vamos fazer TPAs semanais. Toda TPA que eu fizer, eu vou jogar um acelerador biológico para ajudar na biologia aqui dentro. Então, vocês vão ver todo o passo a passo, tá? Não tem mistério nenhum. Vai ser bem bacana. E, acredito que vai ajudar muito vocês aí iniciantes. Que tem dúvidas sobre o processo de ciclagem, montagem. Eu vou mostrar também para vocês como é barato vocês montarem um aquário tão bonito como esse. E tendo que cabe na mesa de trabalho de vocês, por exemplo. Que é que está na minha mesa de trabalho. Está até do lado do aquário da Leopoldina aqui, ó. Ela está até ali atrás, sem entender nada. Eu vou até colocar depois um contact, qualquer coisa aqui de escura. Para eles não terem esse contato, né? Porque ontem a Leopoldina, quando eu montei esse aquário, ela estava querendo passar para lá. Ela estava achando que era a continuação do aquário dela. Então, para não deixar ela estressada, achando que pode passar para lá. Eu vou colocar um fundo preto aqui, um contact, alguma coisa do tipo. Para poder inibir isso aí, ó. Até para ela também não ter contato com o Ramirez e vice-versa, né? Para não rolar o estresse. Basicamente é isso, galera. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? O que eu usei aqui na filtragem. Que foi Matrix, que é uma mídia biológica muito boa, por sinal, tá? Ela é muito diferente das cerâmicas convencionais que já conhecemos por aí no mercado. Ela é muito mais poderosa. É um pouco mais cara, mas vale muito a pena. A qualidade da água vai ficar muito melhor. Tem perlon, que é o de praste, né? Tem que ter o perlon para fazer a filtragem mecânica. Tem um pouquinho ali de rocha marinha que eu coloquei para manter a água tamponada. Vou mostrar tudo isso para vocês. E os produtos que eu também utilizei. Porque se vocês querem um aquário plantado, logo no início, sem peixe, sem nada, vocês vão precisar, sim, colocar um fertilizante na água, tá? Então eu utilizei o NPK. Ah, Linco, mas é low-tech, não precisa de nada disso, né? Realmente não precisa de nada disso. Só que assim, pessoal. Como as plantas vão se manter sem matéria orgânica? Porque o aquário é zerado, não tem nada dentro dele. Nem biologia tem. Não tem nada dentro dele. Nem biologia tem. Então como a minha flora vai se manter viva? Só na iluminação? Não tem como. Por mais que seja low-tech, ela vai dar uma caída. Porque não tem nutrientes para ela. Somente a iluminação não é o suficiente. Se já tivesse peixinhos aqui gerando matéria orgânica, CO2, porque para quem não sabe, o peixinho gera CO2 dentro do aquário. Então isso ajuda as plantas, tá? O cocôzinho que eles fazem também gera matéria orgânica e serve de nutrientes para as plantas. A água vai gerar nitrato com o tempo e esse nitrato vai servir de nutrientes para elas. Fosfato também. No momento não tem nada disso. Então eu utilizei sim NPK. Inclusive eu comprei até lá no Marquinhos, na Tal Pai Tal Fiche. Super baratinho, tá galera? Se vocês quiserem comprar, eles são daqui do Rio de Janeiro. Super recomendo. É um produto muito barato. Um frasco pequenininho. Agora não me lembro quantos ml eles têm. Acho que é 125, por aí, nessa faixa. Ele tá custando entre 12 a 14 reais. Eu comprei o grande de meio litro, porque eu tenho muito aquário plantado aqui. Então para me compensar mais. Mas o frasco de meio litro, eu paguei 30 e poucos reais também. Muito barato em relação a outros produtos do plantado. É até da base flora, tá? Não é uma marca que tá me pagando. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu uso o produto. Se eu gostar, obviamente eu vou falar bem aqui no canal. O intuito aqui é sempre estar ajudando vocês. Ajudando os animaizinhos, as plantas. Tornando o hobby mais saudável, né? Mostrando para vocês que com coisas baratas, simples. Vocês conseguem ter um aquário super bonitinho como esse aqui, tá? Então, eu tô utilizando o NPK da base flora. Que é um produto super barato. Lá na Talpai, Talfish vende. Vende todo quanto é tipo de tamanho. Eu comprei do grandão, maior, né? Porque para mim compensa mais. Pequenininho eu cheguei a comprar, mas acabou muito rápido. Eu tenho aquário pra caramba aqui. Então eu acabei usando. E para quem tem um aquário só pequeno assim, ou médio desse tamanho aqui. Pequenininho também já é mais o suficiente, tá, pessoal? Porque vocês só vão utilizar uma vez na semana. Terminou de fazer a TPA? Joga ali dentro. E é muito pouquinho. É 5ml para cada 100 litros. Então é muita coisa, tá? Aqui eu tô utilizando 2ml, 2 alguma coisinha. Bem pouquinho. E já vai ser mais do suficiente, porque tem poucas plantas aqui também. Eu resolvi colocar poucas plantas por causa... O aquário não é grande. E eu vou colocar um casalzinho de ramirésio. Então, resolvi colocar poucas plantas. Até porque eu sei que cedo ou tarde elas vão se desenvolver, né? Coloquei samambaias ali no centro. Coloquei ludibilhas aqui no lado da raiz. Muito bonita, por sinal, essa raiz. Peguei lá no Vitor Hugo, no Mundo dos Riscos. E peguei essas Higrófulas Sunset também. Que já estão grandonas. Uma aqui, não sei se vocês conseguem ver, já tá até saindo da água. Mas não tem problema não. Ela não vai morrer por isso não, tá? E basicamente é isso, galera. Eu vou mostrar para vocês também o passo a passo do processo de ciclagem. O ciclo que vocês têm que estar iniciando. Ah, Lico, mas o que é ciclo? Eu vejo tanta gente falar que tem que botar um aquário para ciclar. Eu não sei exatamente como isso funciona. Procurei na internet. Achei pouca coisa falando a respeito. Muito termo técnico. Eu não entendi. Tem como explicar? Claro que eu vou explicar. É muito simples o ciclo, pessoal. Primeiramente, vocês precisam de bactérias benéficas para poder colonizar dentro do aquário de vocês, tá? Por que precisa dessas bactérias? O peixinho vai fazer suas necessidades fisiológicas. Vai fazer alguma coisinha dele, vai urinar na água. Tudo isso gera uma matéria orgânica. E se transforma em amônia. Amônia é uma coisa que faz muito mal aos animais. Precisamos dessa colônia de bactérias para combater essa amônia, tá? Então o que acontece? Eu vou colonizar bactérias lá no meu filtragem. Também vai colonizar aqui no substrato. Ele vai colonizar no aquário todo. Mas, de preferência, na minha filtragem. Onde eu coloquei as minhas matrixes, tá? Então vai se formar uma colônia de bactérias ali dentro. Vou explicar de uma forma bem simplesinha, assim. Como se fosse na escolinha da Tia Teteia, tá? Eu sei que a galera aqui é adulta, tá? Mas é uma forma mais simples de explicar para vocês. Essa colônia de bactérias está lá para proteger o seu aquário. Gerou matéria orgânica. A amônia começou a gerar no seu aquário, né? Isso começa a intoxicar seus animais. O que vai acontecer? Minha colônia de bactérias, ela vai agir. Ela vai combater todo esse mal chamado amônia. Vai transformá-la em nitrito. Nitrito é um outro ciclo, tá? Acabou a amônia, ele vai se transformar em nitrito. Nitrito também ainda é, sim, prejudicial aos animais, tá? Então o que vai acontecer? A minha colônia de bactérias vai agir. É um outro tipo de bactéria, tá, pessoal? Então é um outro conteúdo que eu vou explicar para vocês. Primeiro vocês precisam entender o que é ciclo de nitrogênio. Isso vai ficar com o próximo conteúdo, falando quais tipos de bactérias que combatem amônia e nitrito, tá? Então fiquem ligados aí que eu vou fazer depois esse conteúdo para vocês. Minha colônia de bactérias conseguiu transformar amônia em nitrito. Nitrito ainda faz mal aos peixes. Então, para isso, a colônia de bactérias vai agir de novo. Ela vai combater. É como se fosse realmente o combate dos dois, tá? De nitrito com colônia de bactérias benéficas, tá? Eles vão combater, vão eliminar esse nitrito do aquário de vocês. E esse nitrito vai se transformar em nitrato. O nitrato já não é tão prejudicial assim aos animais. Tem animais que não sentem absolutamente nada com nitrato. Outros até podem sentir. Mas, de uma forma geral, não é tóxico igual o amônia e nitrito, tá? Chegou o nitrato, vocês já conseguem respirar um pouco mais aliviados, tá? Não é tão prejudicial. Até porque o nitrato, elas vão ajudar. As plantas vão ajudar a consumir o nitrato do aquário. Não só elas, como a colônia de bactérias também, tá? Então, cedo ou tarde, o nitrato vai ser facilmente eliminado do aquário de vocês. E vai se transformar, finalmente, em nitrogênio. Nitrogênio, sim, que é bom. É bom para o aquário. É bom para a saúde dos animais. Então, chegou nessa fase do nitrogênio, aí sim vocês já podem introduzir os seus peixinhos aqui. Ah, Nico, como eu faço para descobrir que está tudo ok? Existem testes. Testes de amônia, testes de nitrito, testes de nitrato. Quando todos eles estiverem zerados, vocês podem colocar toda a galerinha dentro do aquário. Beleza? Existe também o teste de pH, que é uma coisa que vocês precisam saber. Vocês não podem simplesmente introduzir um peixe amazônico, que geralmente prefere águas ácidas, numa água alcalina. Nesse meu aquário aqui, é uma água ácida. Então, eu vou criar um casal de ramirezes, que é um peixe que gosta de águas ácidas. Para isso, também existe o teste de pH. 6.6, para mim, está ideal. Durante o ciclo, se vocês verem que o pH está subindo, calma, é assim mesmo, tá, galera? Não fiquem afavorados, não fiquem comprando um monte de produto para tentar abaixar o pH. Faz parte do ciclo. O aquário, quando passa por um certo período, depende do aquário, tá? Pode ser uma semana depois, 15 dias, 20 dias. Ele vai sofrer uma alteração de pH. Então, muita coisa aqui vai ficar destrambelhada. pH, amônia vai subir, o nitrito vai subir. Então, vocês vão precisar sempre estar fazendo a medição para poder ver se é o momento certo de colocar os peixinhos, tá? Toda semana, eu vou fazer um vídeo atualizando vocês, mostrando. Vou atualizar vocês também no meu Instagram. Então, me seguem lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, tá? Seguem lá, que eu vou estar sempre postando nos stories, para vocês ficarem sempre ligados como está o processo de ciclagem desse carinha aqui. É um aquário que eu montei especialmente para vocês. Um aquário simples, bem direto, bem para iniciantes mesmo. Não tem mimimi. Fácil para caramba de mantê-lo. Fiquem ligados aí, que vai ser um conteúdo bem bacana aí para a galera que está iniciando. Não se apavorem se o pH subir. Faz parte, tá, pessoal? A colônia de bactérias geralmente prefere pH alcalino. É uma coisa aí que poucas pessoas sabem, mas já é comprovado cientificamente. A colônia de bactérias, elas preferem pH mais alcalino. Sim, as mídias biológicas podem alcalinizar a água. Não porque o material delas é feito para alcalinizar a água. É por causa da colônia de bactérias que já está se estabelecendo ali dentro do aquário. Então, elas já estão colonizando. Então, o pH tende a subir um pouquinho, depois ele cai, depois ele sobe de novo. Fica uma coisa de louco aqui dentro do aquário, tá? É assim mesmo. Mas depois que tudo se normalizar, o seu pH vai voltar ao que era antes. Então, repetindo. Não se desesperem se o pH de vocês alterarem durante o processo de ciclagem. É assim mesmo. As bactérias preferem pHs alcalinos. Ah, mas eu estou fazendo mal, então, a elas se eu colocar numa água ácida? Não, não está fazendo nenhum mal. Só que as bactérias, elas dão preferência a águas alcalinas. Até por causa da toxicidade da amônia e do nitrito. Porque, para quem não sabe, a amônia e o nitrito se tornam muito mais tóxicos numa água alcalina. Isso é bom para a bactéria, porque a bactéria se alimenta disso. Então, ela dá preferência em águas mais alcalinas, onde o nível de toxicidade da amônia e do nitrito são muito maiores. Então, é uma abundância ainda maior de alimento para as bactérias. Entenderam como é que funciona? Mas nada impede de vocês colocarem uma água bem ácida. Como o caso da Caradoqueta, que o pH aqui é 5.0. Se subir um pouquinho de amônia aqui, se for para 1.0, 1.5, não vai ser nada tóxico para ela. Porque quanto mais o pH for ácido, menos tóxico será a amônia. E quanto mais alcalino for, mais tóxico será. Então, tomem cuidado se vocês querem ter um aquário de água alcalina. Se vocês verem que a amônia está subindo, tomem providências o quanto antes, tá? Coloquem um acelerador biológico, coloquem plantinhas que eliminam a amônia, que eu já fiz um vídeo, vou deixar no card acima aqui também, tá? Tomem providências, façam TPAs, tentem eliminar essa amônia o quanto antes se o pH for alcalino. Porque se torna extremamente top. Então, basicamente é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o processo de montagem. Espero que vocês gostem, tá? Estou tentando fazer um conteúdo bem bacana aí para vocês, iniciantes, que estão iniciando aí no aquarismo. Se deparam com muitas dificuldades, não sabem qual a flora que vocês vão ter, a fauna também. Então, esse aquarinho pequeno aqui, você já tem um ponto de ignição para vocês aí começarem a montar um aquarinho parecido com esse. Porque não é caro, é uma coisa bem baratinha. Inclusive, vocês podem procurar esse tipo de aquário em grupos de venda do Facebook, plataformas de compra e venda, como por exemplo a OLX. Tem muita coisa barata lá. Caso vocês queiram comprar um zero numa loja, sem problema nenhum também, tá, pessoal? Então, agora eu vou deixar vocês aí assistindo ao processo de montagem, tá? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E não se esqueçam que amanhã vai ter sorteio, hein? 20 horas, horário de Brasília. Produtos, hein? Fornecidos aí, gentilmente, pela TalPayTalfish e Baseflora. E por mim também, né? Eu comprei um Prime aí, show de bola também para vocês. Então, é a parceria aí que nós formamos aí para realizar esse sorteio. Vou deixar aqui no card acima. Ainda dá tempo para vocês se inscreverem no sorteio, hein? Tá aqui, ó, no card acima, toda a regrinha, como tudo funciona. Prestem atenção. Não fica dando dedada no celular para pular a etapa, não. Só vocês vão ser desclassificados. Eu não posso fazer nada. Estou dando aqui, ó, o caminho das pedras para vocês. É só vocês lerem lá. É rapidinho, não vai fazer mal nenhum. Porque tem gente lá nos comentários do próprio vídeo fazendo perguntas sobre sorteio. Vocês não estão assistindo, hein? Tem gente aqui que assiste, numa boa. Se inscreveu bonitinho. Seguiu o canal, seguiu os Instagrams dos parceiros. Tá seguindo bonitinho. Esse sim vai participar. Agora, quem quis dar uma de esperto, deu o golpe, tentou dar uma de esperto. Felizmente, eu não posso fazer nada. Eu vou tirar o nome da lista e colocar quem realmente está seguindo certinho. Valeu, pessoal? Então, fiquem aí com a montagem. E espero que vocês tenham gostado desse aquarinho aqui, que em breve vai ter o canalzinho de Ramirez. Valeu? Pois então, meus amigos e amigas. Aí está o processo da montagem. Esse é o início. O aquário ainda está vazio, né? E eu vou começar a colocar o substrato agora. Que, no caso, é uma areia bem fininha, preta. Nesse caso aí, eu coloco 8 kg de substrato. Porque eu quero que as plantas fiquem bem enraizadas no fundo. E como essa areia é bem fininha, acaba sendo um pouquinho complicado de enterrar as plantas. Então, eu coloquei uma camada bem densa. E tendo pouca areia dessa fininha, acaba sendo um pouquinho complicado de enterrar as plantas, tá? Então, coloquei bastante quantidades aí. E é até bom também, que serve como fonte de biologia também. Então, nada é desperdiçado aqui. Ah, inclusive, essa areia é muito legal porque não precisa lavá-la, tá? Ela já vem lavada. Tanto é que vocês vão ver na hora que eu começar a colocar água, que a água não vai ficar turva. Vai ficar bem cristalina do jeito que a água veio mesmo. Então, podem botar despreocupado isso dentro do aquário, que não tem problema, tá? Mas se vocês quiserem lavar também, sem problema algum. Eu, por exemplo, não lavo não. Nunca tive problema, tá? Agora, uma dica legal que eu sempre falo pra vocês quando eu tô montando algum aquário, é sempre colocar mais areia no fundo, pra dar aquele tom de profundidade. Ou seja, parece que o aquário se torna maior colocando mais areia no fundo. E ajuda também no processo de enraizamento das plantas. Porque como as plantas vão ficar mais lá pra trás, essa quantidade mais densa de areia lá, acaba facilitando a vida delas. Agora é hora de colocar uma raiz, que por sinal é uma raiz muito bonita. Pra quem tiver curioso pra saber onde eu peguei essa raiz, comprei lá no Mundo do Disco, lá no Vitor Hugo. É uma raiz bem bonita, que eu tava procurando há muito tempo, porque eu só encontrava troncos mais densos. E finalmente ele começou a trabalhar com essas raízes. Tem tudo quanto é tipo de raízes lá, tá? Tem pra aquários grandes, aquários pequenos. Tem de diversos tamanhos. Então, é só irem lá e fazerem a festa. Agora é aquele toque do aquarista, né? A gente começa a colocar a raiz ali, a raiz aqui, e ver a posição que fica mais confortável, assim, aos nossos olhos, né? Isso aí vai do gosto do aquarista, tá, pessoal? Cada um coloca na posição que acha mais interessante. Então, não tem uma regra exata na hora de vocês colocarem troncos, raízes, rochas. Vai dos olhos do aquarista. Então, está aí, ó. Depois de uma batalha ferrenha, pra definir a posição da raiz, finalmente ela foi colocada na posição fixa, que vai ficar aí definitivamente. Agora eu vou colocar aí um filtro Hang On, 300 litros hora. Pra quem tiver curioso pra saber a marca, é da Sunsun. Não estão me pagando, mas eu sei que a galera sempre me pergunta quais filtros que eu utilizo. Então, já deixo já de antemão pra vocês, que é um Sunsun de 300 litros hora, tá? E o legal desse filtro é que ele tem um esquema de superfície. Então, serve muito bem aí pra coletar aquela gordura, né? Aquela proteína que fica na lâmina d'água. Pra quem não sabe, isso aí é excesso de nutrientes na água. Geralmente, isso ocorre quando tem muita fertilização, muita sujeira também, né? De matéria orgânica, acaba ficando na superfície. Então, esse esquema de superfície aí coleta tudinho. E é muito útil aí pra galera que tem plantado, porque acaba coletando todo nutriente que fica em excesso, que acaba servindo também pra algas. Então, esse filtro aí já ajuda no combate às algas também, valeu? E dentro desse filtro, eu vou colocar essas mídias biológicas aí, mais poderosas do que as convencionais que nós conhecemos já, né? Essas são chamadas de Matrix. É uma ótima mídia biológica. Ela tem um poder aí muito maior do que as convencionais. É um pouco mais cara, mas acaba compensando a longo prazo, porque a colônia de bactérias será muito mais concentrada aí dentro. A filtragem biológica vai ser muito mais eficiente, dando uma qualidade ainda mais superior do que as outras mídias biológicas dão na água, tá? Então, eu super recomendo, se vocês têm uma graninha sobrando, compre essa mídia biológica, porque vale super a pena, valeu? E aí eu coloco uma quantidade considerável pro filtro, né? Não precisa colocar muita coisa. Quem quiser colocar dentro de um saquinho, pode colocar. Eu não coloquei, resolvi deixar sem mesmo, até pra colocar mais mídias, porque dentro do saquinho acaba usando o espaço do filtro. E como o filtro não é tão grande, resolvi deixar sem saquinho mesmo, mas quem quiser colocar, fica à vontade, tá, galera? Tem problema nenhum, não. Só não pode colocar aquelas mídias super pequenininhas sem saquinho, porque elas podem acabar entrando dentro do motorzinho do filtro e acabar pifando ele. Agora eu vou colocar um termostato aí de 50 watts, já vai ser o suficiente pra esse aquarinho aí de 44 litros e uns quebrados. 50 watts é o mais próximo, então não tem problema nenhum, tá? Bom, agora vamos começar a encher, né? Vamos encher aos pouquinhos, na paciência, porque o aquarismo é isso, é paciência. Ah, Lincoln, por que você não colocou mais coisa? Só colocou esse galho aí, essa raiz? Pois é, eu só coloquei essa raiz no momento, porque o aquário não é tão grande, e eu vou colocar um casal de ramirese. Então eu quero deixar eles nadando, deixar o espaço mais livre possível. Já vai ter um monte de plantinhas lá atrás, então aos meus olhos já tá de bom tamanho. E o meu objetivo aqui, como eu citei já há uns minutos atrás, quando eu tava falando sobre o aquário, ele é com o intuito de ajudar os iniciantes. Então eu quero deixar o aquário mais simplesinho possível, porém com qualidade, né? Que é o mais importante. Com umas plantinhas bem bonitinhas, low-techs de preferência. Uma raiz bonitinha, não vou botar tanta decoração, porque é um aquário pequeno, a litragem dele já é bem limitada, então eu não quero estressar os peixinhos, eu quero deixar eles nadando livremente. Embora a vontade seja grande, começar a colocar umas rochas ali, uns tronquinhos ali também, mas é melhor segurar, porque o aquário não é grande. Se fosse um aquário maior, assim, daria até pra abusar um pouco da decoração. Mas como o intuito aqui é conteúdo mais voltado pro iniciante, que geralmente começa com uma coisa mais básica, eu quero que eles vejam que com pouca coisa, eles conseguem montar uma coisa bem bonita e barata, tá? E o fundamental, dando qualidade de vida aos seus peixes. Então aí está, ó. Vamos começar agora a parte mais legal, né? Principalmente da galera que gosta de um plantadinho, que é a hora do plantio. Tá aí algumas plantinhas, como por exemplo, Higrófila sunset e Ludivideas. Também vou colocar depois umas samambaias d'água ali no centro, que logo vocês verão. Então tá aí, ó. Comecei a plantar super verdinhas, né, pessoal? Peguei essas plantinhas lá no Vitorugo também, no Mundo dos Riscos. Ele vende bastante essas Higrófila sunset. E todas elas vêm sempre muito bonitas. Estão bem verdes. Parecem até plantas artificiais, né? Mas não é não. São plantas naturais. Estão bem verdinhas. E assim vamos tentar mantê-las, né? Tem umas aí que estão tão grandes que já estão até saindo já do aquário. Tão grandes que já estão. Agora eu vou enterrar aí algumas Ludivideas também, pra dar um destaquezinho, né? Um tom mais avermelhado no aquário. Ah, Linco, mas é planta avermelhada. Não é low-tech não. É low-tech sim. Então pode usá-las tranquilamente dentro do aquário de vocês. Só recomendo usar um fertilizante de NPK. Somente isso já será o suficiente pra elas, valeu? Nada mais. Uma iluminação fraca pra moderada também já dá conta tranquilamente dessas plantas. E aí fica uma dica pra vocês também. Usem sempre um borrifadorzinho, porque como o aquário ainda não está 100% cheio, a gente tem que estar sempre borrifando as plantinhas pra elas não secarem, tá? Tem muita planta aí que não aguenta por muito tempo fora d'água. Então é sempre bom vocês estarem borrifando elas, pra mantê-las sempre molhadinhas. Agora é a hora do plantinho da Samambaia d'água, né? Que já é um clássico aqui no canal. Sempre tem algumas mudinhas aí sobrando, então eu sempre vou distribuindo para os meus aquários. Essas Samambaias aí não estão tão bonitas assim ainda. Vou tentar botá-las bonitas de novo. Estão com a raiz um pouquinho fraca, ou estão precisando de nutrientes, e é o que eu vou dar pra elas já já. Então a intenção é deixá-las bonitas de novo. E bem cheias, né? Eu quero que elas ocupem a traseira do aquário inteira. Feche um paredão ali bem bonito. E agora toma ali mais água. Vamos encher agora esse aquário todo. Já dá pra ter uma noção de como vai ficar esse aquário, né? Já tá ficando bem bonito. Imagina quando essas plantas começarem a desenvolver, começarem a criar um paredão lá atrás. Vai ficar coisa mais linda. Agora eu tô dando aquela ajeitadinha nas plantas, né? Porque faz parte, elas dão uma caída quando a gente coloca elas. E provavelmente elas só vão começar a ficar bonitas mesmo, bem abertinhas no dia seguinte. Mas é aquilo que eu já falei pra vocês. Vou estar sempre atualizando, principalmente o desenvolvimento das plantas, que são os únicos seres vivos no momento aí dentro do aquário. E vocês vão ver que no período de ciclagem elas vão dar uma boa crescida. E prontinho. Tá cheio. Já tá com as plantinhas já enterradas, arrumadas. Agora é só colocar o filtro e mostrar pra vocês o que eu vou utilizar ali, valeu? Bom, no filtro como eu já mostrei pra vocês, coloquei Matrix, né? Que vai ser a nossa mídia biológica aí, que vai colonizar nossas bactérias. E agora eu vou colocar o famoso Perlon pra fazer aquela filtragem mecânica. Não vou utilizar carvão ativado, não vejo necessidade no momento. Se eu precisar no futuro, eu utilizo. Mas no momento não tem menor necessidade, tá? Até porque a água que eu tô colocando já é uma água bem limpinha, já tá bem cristalina, e também eu não tenho tanto nutriente na água pra poder remover com carvão. Muito pelo contrário, eu preciso de nutrientes pra isso, né? Principalmente pras plantas. Então, ó, uma dica pra vocês, sempre coloquem água no filtro antes de ligá-los, porque senão vocês vão acabar queimando o ranguão de vocês. Então, coloquem sempre água pra evitar qualquer tipo de acidente. É um equipamento que não costuma ser tão barato assim, então não é legal vocês acabarem queimando de bobeira, né? Prontinho, coloquei o Perlon. Tapem bem o ranguão de vocês. Bom, isso aí, como eu já falei pra vocês, é o skimmer de superfície, né? Que ele já vem embutido nesse ranguão. Eu acho muito legal pra aquários plantados, porque serve pra coletar toda a gordura. E olha só que legal, como ele funciona. Quanto mais vai enchendo o aquário, ele vai subindo naturalmente. Então, ele fica sempre ali, ó, no nível certinho da lâmina d'água. Isso é muito legal. E aí está, ó. Liguei o ranguão, ele já tá começando a coletar, ele tá puxando a água, tanto lá por baixo, quanto pelo skimmer de superfície, ó. Olha que legal como funciona. Então, eu super indico pra vocês aí que vocês têm um aquário pequenininho, plantadinho, deu aquela camada muito densa de gordura, de proteína na superfície d'água. Invistam nesse tipo de ranguão. Vale super a pena, tá? Vocês vão controlar muito a alga de vocês do aquário. Muito mesmo. Agora, eu vou colocar um pouquinho de rocha marinha pra tamponar a água, pra ela não sofrer variações de pH. É claro que durante a ciclagem, inevitavelmente, isso vai ocorrer, como eu já expliquei. Mas nós vamos colocar mesmo assim, porque depois que tudo estiver estabilizado, essa rocha marinha será uma grande aliada aí no combate a esse mal. Que muita gente se pergunta por que o peixe partiu pro outro mundo. E geralmente é por isso, tá? Porque houve muitas variações de pH, mesmo com os parâmetros todos zerados, amônia, nitrito, nitrato zerado. Mas se ficar variando o tempo todo o pH, isso vai afetar os peixes de vocês e vai dar problema depois, tá? Então eu coloco essa rocha marinha que não tem problema nenhum. Ah, Linco, mas não é melhor jogar aqueles produtos químicos que tamponam a água? Se vocês quiserem jogar, podem jogar, tá? Eu, pessoalmente, gosto de usar elementos naturais. Comigo sempre deu certo. E eu não gosto de viciar os meus aquários com muita química, porque se tiver um momento da minha vida onde minha situação financeira estiver apertada e eu não conseguir comprar esses elementos químicos, o meu aquário vai ficar dependente disso, vai sentir e vai desandar tudo. Então, eu prefiro usar os elementos naturais, porque são baratos, duram pra caramba, nunca me deram dor de cabeça, tá? E eu não gosto de deixar o aquário viciado à química também. Além de que existem peixes por aí que são fracos pra química, então tomem cuidado também quanto a isso. Bom, agora eu tô mostrando pra vocês aí o condicionador de água que eu utilizei. Eu já tinha utilizado antes de encher o aquário e é uma coisa que eu recomendo a vocês por alguns motivos. E um deles é o seguinte, eu não vou colocar água com cloro, cloramina, enquanto estás pesados, direto dentro do aquário, porque vão ter plantas. Porque as plantas vão sentir esse cloro, vão dar uma boa caída e depois pra voltar o que era antes, vai demorar um pouquinho mais, tá? Condicione a água de vocês antes de jogar pra dentro do aquário, porque é muito melhor. Peguem um balde, uma bacia, o que vocês acharem aí necessário pra vocês, coloque o condicionador de água, deixe um tempinho ali, depois joguem pra dentro do aquário, é muito mais seguro, tá? E outra coisa também, eu não estou sendo pago por essa marca, eu só tô mostrando pra vocês o que eu estou utilizando nesse aquário. Vocês podem utilizar outras marcas também, sem problema nenhum. Mas eu gosto dessas, já estou acostumado, e é com elas que eu sempre utilizo aqui nos meus aquários. E agora é o acelerador biológico também, é da mesma marca, da Siquem, gosto também desse acelerador biológico, faz aí 5ml pra cada 40 litros de água, e coloquei aí uma tampinha e meia, que já foi mais do que suficiente. Quando eu fizer a TPA depois de uma semana, eu vou colocar mais 5ml desse acelerador, tá? Agora eu vou utilizar aí também um fertilizante, o NPK da Base Flora, que também não está me pagando, mas eu estou mostrando pra vocês, porque é um fertilizante que eu gostei pra caramba. Foi muito barato, como eu já falei pra vocês, e estou utilizando esse grandão, porque pra mim vale muito mais a pena, devido a quantidade de aquários que eu tenho aqui em casa. Se vocês têm poucos aquários, um aquário, dois assim pequenos, o pequenininho já vai dar conta, e é super baratinho, tá? O pequenininho aí está na faixa de 12 a 14 reais, lá na loja Tau Pai Tau Fiche, não sei em outras lojas. E por que eu estou utilizando esse NPK? Como eu já citei também. Não tem nenhuma matéria orgânica dentro desse aquário, não tem biologia, não tem nada além de iluminação pras plantas, então elas não vão pra frente, enquanto o aquário estiver ciclando sem absolutamente nada. Se quiser manter com o NPK, mantenha, vai depender da sua situação financeira, é claro. Eu recomendo porque é um fertilizante super baratinho, muito eficiente, vai ajudar muito no desenvolvimento das suas plantas. Elas vão sempre estar verdinhas e saudáveis, principalmente nesse período de ciclagem, que é onde geralmente as plantas dão uma boa caída, porque não tem nada ali dentro, né? E aqui, ó, estou usando uma gambiarra, um abajur, só pra gravar mesmo, tá, pessoal? Isso aí é temporário. Eu vou fazer um conteúdo bem bacana pra vocês, ensinando a fazer uma luminária caseira, com acabamento bonitinho, tá? Não é gambiarra que pode explodir a casa de vocês, não, tá? Vou fazer uma tampa bonitinha, vou pintar ou vou encapar, não sei, estou pensando ainda o que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma caixinha bem bonita pra botar iluminação dentro desse aquário, pra mostrar pra vocês que também é super baratinho e de fácil acesso pra vocês montarem uma iluminação bem bacana, tá? Porque nós sabemos muito bem que luminárias voltadas pra aquários são muito caras. Então, é até uma coisa que geralmente desestimula o aquarista que está iniciando no plantado, porque quando ele vê o valor de uma luminária, ele desiste, porque é muito caro mesmo. Qualquer loja tá caro, também tem no Mercado Livre que geralmente é caro, é caro numa forma geral. Então, eu vou mostrar pra vocês aí, vou criar uma luminária bem bacana, caseirona, bonita, e de fácil acesso aí pra galera que quer ter um low-tech. Eu não sei se vai funcionar pra high-tech, até porque eu não tenho aquários assim, mas funcionaria tranquilamente pra um aquário low-tech ou médio-tech, tá? Então, fiquem ligados aí, que em breve eu vou montar esse conteúdo aí pra vocês verem como tudo funciona. Mas essa iluminação aí é temporária, tá, pessoal? Só pra gravar o vídeo aí pra vocês verem melhor. E aí está, tudo montadinho, com o acelerador biológico, com a filtragem já funcionando. Sim, tem que deixar o filtro funcionando durante todo o processo de ciclagem, tá, galera? Só assim que vocês vão colonizar a bactéria de vocês. Só assim o aquário de vocês vão estar sempre limpinho, sempre saudável, com a água sempre cristalina como está agora. E aí está algumas imagens mais pertinho do aquário pra vocês verem como está. As plantas estão um pouquinho caídas porque faz parte. Não fiquem frustrados quando vocês chegarem com uma planta nova no aquário e elas darem uma caída. Faz parte, acontece, tá? São mudanças bruscas que elas sofreram, né? Temperatura, pH, uma série de coisas. Então, geralmente, no dia seguinte, elas já estão lindas e plenas de novo. De preferência, se o aquário estiver bem fertilizado, estiver com bom nutriente dentro dele, ela vai, com certeza, ficar bem pezinha no dia seguinte. E outra coisa também, eu só vou falar com vocês sobre o GH dessa água quando os peixes estiverem por vir, tá, pessoal? Porque não tem motivo de eu controlar o GH agora, embora as plantas também precisem disso, mas como são low-techs, não tem tanta exigência com relação ao GH. O GH eu vou falar mais pra frente. Vai ser um conteúdo bem legal, que é uma coisa que muitas pessoas estão pedindo. Eu não esqueci de vocês, eu vou fazer, mas eu vou fazer mostrando na prática, tá? Porque falando assim, na teoria, acaba deixando a pessoa um pouco confusa, porque é um assunto um pouquinho mais elaborado pra se falar. Eu prefiro mostrar na prática. Então, quando os peixes estiverem perto de chegar, eu vou começar a trabalhar nessa água. Vou elevar um pouquinho os minerais. Não tem tanta necessidade de botar um mineral tão alto nessa água, porque são ramireses. Ramireses vivem aí bem numa água mole. Não precisa botar tantos minerais nessa água, até porque vai fazer mal a eles. Eu vou explicar isso tudo bonitinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês colocando o sal. Eu vou botar até um sal marinho, quando estiver perto deles chegarem. Por que sal marinho, Nico? Não é aquário marinho? Mas o sal marinho é um sal sintético, com todos os minerais necessários pra saúde dos seus animais, tá? Vocês podem utilizar também sal grosso sem iodo. Mas ele não tem uma quantidade tão abundante de minerais, que dê uma qualidade de vida necessária aos seus peixes. Vão ajudar, com certeza. Mas o sal marinho é feito pra isso. Vocês não vão fazer a água ficar salgada, tá? É só elevar um pouquinho os minerais, que eu vou explicar, não vou me aprofundar tanto, porque o vídeo não fica tão longo como já está ficando. Mas quando estiver perto dos ramireses chegarem, eu vou dizer pra vocês como tudo funciona, tá? E também vai ter o teste de GH, porque é necessário. Não adianta vocês simplesmente jogar o sal aí sem saber quanto está marcando, né? Então eu vou mostrar pra vocês com o teste de GH como tudo vai funcionar. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa montagem. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas acredito que compensou a ausência de vídeo de ontem, né? Até porque eu tive um problema na filtragem do meu laguinho de Kingus, mas já resolvi. Em breve eu também vou trazer esse conteúdo pra vocês, que eu já estou devendo. Já faz um bom tempo que eu não mostro o meu laguinho de Kingus, então em breve eu vou estar mostrando. Vou mostrar pra vocês o meu novo filtro, que eu adaptei a ele ontem. Expandi bastante o espaço de mídias biológicas lá dentro, até porque meus peixes estão ficando grandes, estão sujando mais, estão comendo pra caramba. Então tem que ter um filtro bem potente lá no laguinho pra poder estar tudo zerado, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui o like de vocês. Se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Se estão gostando do meu conteúdo, se inscrevam. Dê uma moral aqui pro canal do Mr. Beta. Agora a nossa meta é chegar a 5 mil inscritos, hein, pessoal? Vamos tentar chegar a essa meta aí. Conseguimos já os 2 mil inscritos. Muito obrigado. 4 meses de canal, já estamos aí com mais de 2 mil inscritos. Sou muito grato a tudo que vocês têm feito pelo canal, a moral que vocês vêm dando, os comentários que vocês têm feito aí, sempre ajudando, dando sugestões. Eu faço o possível pra trazer a ideia de vocês, tá, pessoal? Pode ser que demore, porque são muitas ideias, eu também tenho ideias aqui, a minha esposa também me dá ideias, então eu fico bombardeado de ideias. É complicado. Então, uma hora vai chegar a ideia de vocês, vou dar todos os devidos créditos, como eu tenho sempre feito, valeu? Então é isso, pessoal. Fiquem aí curtindo o vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E até a próxima.